Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal Hoje eu vou mostrar pra você como que você faz Pra excluir ou apagar um comentário No TikTok, é bem fácil, bem simples Se gostar, já se inscreva no canal E também deixa seu like, que é muito Importante pra gente aqui, então sem mais Enrolação, vamos lá para o vídeo Bom, então aqui ó, pra você Excluir um comentário lá no TikTok É bem fácil, é bem simples Então vamos lá, faz o seguinte ó, vamos abrir pro TikTok Aqui com o seu TikTok aberto Você faz o seguinte, você vai apertar É, no seu perfil aqui ó, pra ir lá pro seu perfil Tá, dá um clique Chegando aqui no seu perfil, você vai escolher Qual que é o comentário, ou seja, a publicação Aqui e tal, você pode localizar o comentário Por aqui ó, por essa caixa de entrada Ou você ir direto na publicação Por exemplo, vou escolher uma publicação aqui, vamos lá Pronto, vou escolher essa aqui ó Vou pausar o vídeo aqui E aqui você vem nessa aba aqui ó, de comentários Só dá um clique, pausar o vídeo aqui Ó, comentário E aqui você vai localizar os comentários Então, no caso ó, tem esse comentário aqui que eu fiz ó Eu mesmo que fiz, conta a conta E aqui só foi o seguinte Pra você excluir esse comentário É só apertar em cima ó Aperta em cima e segura E aqui ó, vai aparecer essa opção aqui pra você Você vai clicar em excluir Dá um clique E aqui ó, comentário removido Você também pode filtrar comentários por palavra-chave Pronto Então só porque agora não E pronto, o comentário já foi excluído Aqui do sua publicação no TikTok Tá certo? Bom, nosso vídeo hoje foi esse Espero que você tenha gostado Que o vídeo realmente tenha ajudado você Se o nosso vídeo ajudou Convido você a compartilhar o vídeo Convido você a se inscrever Aqui no nosso canal Então nosso muito obrigado E até a próxima